e salve salve cambada de porco bem-vindos a mais um vídeo e um bom dia boa tarde e boa noite só para quem tá classificado para a semifinal do Paulista mas brincadeiras à parte galera veio trazer uma notícia aí que aparentemente o Palmeiras tá chegando mais com mais vontade né com mais firmeza para cima do Artur do Bragantino hoje saiu uma notícia vou colocar aí para vocês ó aqui ó foi o Twitter da ESPN que falou Palmeiras sinaliza com proposta de 10 milhões de euros por Artur do Bragantino após o Paulista aí a informação que foi feita pelo gol né e confirmada pela ESPN tá então aparentemente o Palmeiras vai vai para cima mesmo do Artur vai tentar a contratação do jogador né e vamos ver se o Bragantino aceita esse tipo de contratação a gente já esperava que que nenhuma contratação iria ser feita né até nesse começo do ano eu sinceramente achava que nem nessa janela ia ter contratação achei que o Palmeiras só ia contratar no meio do ano porém aparentemente aí a gente tem uma estamos próximos né de contratar o Artur aí no fim do Paulista vamos ver depende acho que depende mais do Bragantino agora do que do Palmeiras o Arthur provavelmente que gostaria de voltar né até porque vai brigar por mais títulos e tudo mais eu sinceramente no lugar dele voltaria eu sei que parte da torcida vai ficar encucada né porque a gente vendeu o Artur faz o que três quatro anos não lembro exatamente e agora vai tentar contratar de novo jogador mas eu acho um ótimo jogador acho que o Artur é muito bom jogador agregaria bastante não acho que a posição que o Palmeiras tá precisando no momento mas eu acho que é quando vem um jogador do nível do Artur um jogador bom como Artur eu acho que sempre agrega um eneco ainda preferia que o Palmeiras estivesse indo com mais firmeza atrás de um volante mas por enquanto nenhuma notícia sobre o volante a notícia que vem é do Artur aí então vamos aguardar para ver aí vamos provavelmente a gente só vai saber a conclusão dessa dessa história que pode virar uma novela como todas as contratações do Palmeiras né como todos o como todo jogador que o Palmeiras tenta contratar vira uma novela então vamos aguardar os próximos episódios dessa novela que provavelmente só vai se encerrar no fim do Paulista né a gente já sabe que isso vem já de algum tempo né sobre Artur sobre sobre tentar a recontratação do jogador e por enquanto a gente não sabe agora soubemos de valores vamos ver como é que vai finalizar finalizar esse assunto então peço a você aí dê sua opinião o que que você acha sobre a contratação do Artur se você acha que é necessário a contratação do Artur né então comenta aí embaixo que que você acha de tudo isso tamo junto valeu